Bem pessoal, venho-vos falar de Maria João Abreu, mais precisamente da sua personagem Açãozinha na Serra. Como sabem, Maria João Abreu estava a gravar a novela quando se sentiu mal e daí acabou por falecer. Não me vou alongar neste tema porque tenho muitos vídeos sobre Maria João Abreu e o seu estado de saúde antes da sua morte. Assim que vou apenas relatar as últimas cenas de Maria João Abreu na novela. Quem não quiser receber spoilers é melhor sair do vídeo porque este vídeo trata-se de spoiler da novela A Serra. As últimas gravações vemos Sãozinha a colocar uma chaleira ao lume para fazer chá. Toca o telemóvel e distraída tira a chaleira do lume, mas deixa-o ligado. Pouco depois, abre a porta de casa, encosta-se à ombreira e uma corrente de ar apaga o bico do fogão. Ela não repara. Entretanto, desliga a chamada, agarra na fotografia dos filhos e sente um odor estranho no ar. No fogão, o gás continua ligado. Mais tarde, Salvador passa pela casa da família Grilo. Sente um cheiro estranho no ar e bate à porta. Ninguém responde. Entra e sente o cheiro a gás. Dona Sãozinha, acorde! Grita. Ela está desmaiada e não se mexe. Quando se prepara para lhe fazer respiração boca a boca, ela recupera os sentidos. Está muito apática e tem dificuldade em manter os olhos abertos. Tudo a andar à roda, valha-me Deus. Jacinta leva-lhe o leite e a padeira olha, atordoada para Salvador. Ai que me afinando e nunca mais vi os meus ricos filhos. No dia seguinte, Hortense vai ter com Jacinta e revela que encontrou duas cartas de Sãozinha no altar da Nossa Senhora da Boa Estrela. Uma é dirigida a ti e aos teus irmãos e a outra é para o Salvador. Jacinta dá a carta ao namorado que lê alto. Meus queridos filhos do meu coração, ontem Deus mandou-me um recado que não posso ignorar. A noite foi reveladora e percebi que tenho de espiar estes pecados todos que trago comigo. Todas as vezes que disse ou pensei mal de alguém. Sonhei que o meu lugar é ao serviço do Nosso Senhor. De maneira que vou penitenciar-me com um voto de silêncio e reclusão para o convento da Ordem das Cândidas. Longe de fraga pequena, longe de tudo. Não vão conseguir impedir-me de seguir a minha fé, por isso nem vale a pena tentar. Os filhos ficam incrédulos com esta notícia. De seguida, o filho de Carminho prepara-se para ler a sua carta, mas Jacinta tira-a e começa a ler. Salvador, aceita o meu mais sincero pedido de desculpas por todo o mal que te fiz. Tu és um anjo. Obrigada por me teres mostrado um caminho novo. E por favor, cuida da minha Jacinta. Sei que ela não é fácil, mas tu tens fibra para aturar. Já em casa, os três irmãos estão reunidos e ainda em choque. Hortense entra. Eu já liguei para a Ordem das Cândidas. Ela está mesmo com as freiras. Eles querem ir ter com a mãe, mas Hortense ordena. Parou. Vocês não vão ao lado nenhum. Respeitem a decisão da vossa mãe. Se ela foi para um convento é porque sentiu o chamamento de Deus. Decidiu seguir o caminho diferente. Quem somos nós para interferir? A vossa mãe está bem. Está entregue a Deus. Os irmãos entreolham-se. Digo-vos que isto foi difícil de gravar para os três atores que fazem Filhos de Sãozinha, de Maria João Abreu. Porque emocionaram-se muito ao fazer esta cena, principalmente das cartas. Porque foi após a morte de Maria João Abreu. E então não conseguiram conter a emoção ao recordar a nossa querida e amada Maria João Abreu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL